Quem tá do levantar, se maldade é a final da hora, né? Só aí, rapaziada. Nove e pouco da noite, na quarta-feira, nós fazer um rima, que legal. Agora eu sei se a maldade é muito difícil, né? Vai, irmão. Não consigo ver, meu irmão. Foi mal. O Pereira roubou nessa, né? O pai dele. E aí, quem começa? Eu mesmo. Mano, aí eu quero que vocês virem ter muito óbvio, você vai falar de vocês. Quem que é batalha boa de Tuque? SANG! E aí, e aí? Aê, vem geral, vem geral, vem geral. Vô, 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 vô. Aê, aê, eu sou vampiro doidão, agora não é amarela. Você é aquele lá do filme e você não pega a bela. Você sabe que eu esqueci o nome. Você é estroto, você não é da minha alcateia, você não é um lobo. Eu vou falar que você é o Apolo, nesse frio. Apolo é um deus, você é filho dele, você é um CMC. Mas aí, eu vim te agredir. Você sabe que você é idiota no capricho. Dionísio transforma algo em vinho, eu transformo o MC em lixo. Você sabe que é assim. Nasce em zala, te deixo de bengala. Eu te mato, sou Ragnar e você não vai pra vonrala. Puxa, vai, vem. Vô, 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 vô. Você não entendeu que eu te espanco no caminho? Né, lobo? Você assiste Team Wolf, é o MC moderninho. Aê, que isso, meu parceiro? Vai vendo que eu vou chegando, fazendo freestyle, eu sou ligeiro. Sabe por quê? Eu sou eficaz. Transforma o MC em lixo, eu lixo em flor porque eu tenho essência de irracionais. Você não pegou? Vai vendo, essa é a fita. Vai vendo, meu mano, que agora você me imita. Sabe por quê? Eu rimo no movimento. Tipo o Rashid, já tem a lixo, vira arte na mão de quem tem talento. Aê, é isso que eu faço, é referência. Vai vendo, meu mano, que agora eu rimo com essência. Sabe por quê? Eu vou rimando, mexendo os músculos. Não é, Bela, você que assiste Crepúsculo. Sabe por quê? Seu ciclo se encerra. Você pode falar de Bela, mas no freestyle é eu que sou a fera. Barulho pro KMZ. Barulho pro Apollo. Barulho pro Apollo 1 a 0, quem terminou, começa. E aí, rapaziada, na virada do beat, puxa a base geral. Já levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Aê. Uou, 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 uou. Mano, você pode ser o KMZ, eu já tomo o seu trono. Deve ser KMZZZ, a sua rima me dá sono. Aê, cê não pega essa pra essa plateia. Porque é tipo assim, eu tô na ONU, não é uma topeia. Sabe por quê? Agora eu rimo assim. Pode dar sono, tipo remédio. Na batalha faz dramim. Aê, essa cê não pegou. Vai ver no meu farsa no freestyle e agora não colaborou. Sabe por quê? Eu uso uma estratégia. Não é dramim. Tipo teatro e cê não passa de um comédia. Sabe por quê? Agora eu já causo chacina. É tipo comédia, a minha rima é divina. Cê não me tira do tono. Agora não celebre. Eu sou um rei orgulhoso que prefere ficar embaixo com a plebe. Cê fala de Tim Wolf e sua rima é feia. Cê é paga pau do Leozinho, então cê é Tim Aldeia. Aê, cê fala de Bela em Fera. Agora é no caminho. É que você fica rosa e minha rima é o espinho. Cê fala agora, nesse instante sem gracinha. É metaborfose de minhoca, virou uma borboletinha. Cê sabe que é bem assim. É uma arte rupestre. É pique elefante colorido. Agora cê segue o mestre. É Rashid, caiu em mim e te espanca. Achou que ia ganhar, mas a fila anda. Nossa. Terceiro. 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 E aí, antes de tudo, rapidão. Aí, barulho pro Forf, que fortaleceu nós no Beatbox, hein, malvado? E aí, barulho pro Forf, que fortaleceu nós no Beatbox, que fortaleceu nós no Beatbox, que fortaleceu nós no Beatbox. E aí, barulho pro Forf, que fortaleceu nós no Beatbox, que fortaleceu nós no Beatbox, que fortaleceu nós no Beatbox. Se é mongol, se ganho no free no futebol, acha que vai ganhar, troll. Cê não entendeu que aqui eu não brinco na Champions League, Real Madrid e Barcelona. Eu tenho 10 e você tem 5. Aê, é isso que agora eu mando o free. É 10 e 5 e você é uma metade de um MC. Cê me menospreza na improvisação. É que eu sou tipo o Neymar no Santos, em Saman, em Evolução. Cê não entendeu? Eu te espanco, eu sou aquele titulando que deixa os reserva no banco. Cê não entendeu que você é a maior sequela? Cê é o Neymar, eu sou o Zuniga. Se fudeu, quebrei sua costela. Aê, você não pegou essa? Vai ver no Nenotruta, no freestyle e agora cê me estreca. Pode me quebrar nesse improvisado, que na guerra eu nunca vi um soldado bom sem ser calejado. Cê não entendeu? Nessa terra, cê pode me machucar, isso são marcas de guerra. Cê não entendeu o que eu mando aqui na pista? Cê é um soldado que acha que sai agressivo. Eu sou um soldado estrategista. Aê, é isso que eu fiz. Vai ver no meu mano que no freestyle você nunca foi raiz. Cala sua boca, você é muito bobo. Eu sou MV Bill, eu sou soldado do morro. Cê não entendeu? Cê é zoado, soldado do morro, soldado esburrado. Aê, mano, agora eu vou intercalar você só gritar assim. Então vai vendo que na minha rima eu tenho orgulho. Sabe por que? Você é o MC Bala de Festim. Cê pode até atirar, mas não mata, só faz barulho. Aê, é essa a diferença. Na improvisação, eu não vim pra ser sua morte, vim pra ser sua salvação. Na sua cabeça, colocar a informação. Cê vê que eu te mostro quem é o verdadeiro campeão. Aê, se liga que eu faço na batida. Salvação, matei salvador e eu mato o salva-vidas. Aê, é isso meu parceiro. Vai vendo que eu vim fazer o freestyle que é muito mais ligeiro. Se matou o salvador, ouve minha voz. Como se tem coragem de falar que mata quem deu a vida por nós. Aê, sem maldade nesse caminho, você que devia ter uma coroa de espinho. Aê, parceiro. Sabe que é coroa de espinho. Então vai vendo que eu já rimo nesse caminho. Sabe por que? Eu rimo aqui na prosa. Não esqueça, atrás da espinho sempre vai ter uma bela rosa. Cala sua boca nessa batida. Não é rosa, te ganho, bebo champanhe e ainda compro uma margarida. Cê não entendeu sem gracinha? Cê mesmo admitiu que era o MC Florzinha. Certo rapaziada, aê. É o final, mano. Faz barulho pra batalha. Aê, agora eu vou pedir muito barulho pro que, mano. É o final, parceiro. Aê. Barulho pro Apollo. Barulho pro KMZ. Barulho pro Apollo. Barulho pro KMZ. Aê, mãos pro Apollo, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mãos pro KMZ. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso mesmo. KMZ campeão.